A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. A economia aqui é de uma forma leve, mas tá pesado pro consumidor, principalmente aquele que chega pra abastecer o carro, aquele que precisa do carro, por exemplo, pra trabalho, né? Alexandre Nascimento, boa noite pra você. Olá, Luciano, olá, Adriana. É, todo mundo ligado aí com a gente. É, realmente, o assunto hoje é um pouquinho mais pesado que essa questão do aumento da gasolina. O que que aconteceu? O ICMS, que é o Imposto Estadual, ele tinha alíquotas e valores diferentes em cada estado. Então, acontecia muita fraude, né? Assim, uma empresa que comprava, por exemplo, no Rio de Janeiro, dizia que ia vender o combustível no Rio, acabava vendendo em Minas, né? Porque vendia num lugar onde conseguia. Era mais caro. É, onde era mais caro. Então, conseguia aí recuperar o valor e então tinha muita fraude. E e nisso o governo resolveu, né? Junto com os estados, né? Um acordo que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, de colocar o litro da gasolina eh tributado com um real e vinte e dois centavos de ICMS. Então, esse valor ficou fixo, né? E Minas tinha uma cobrança de noventa e nove centavos até ontem, trinta e um de maio. Passando pra hoje, junho, já com o novo valor, né? De um e vinte e dois agora por litro. Então, imagina, né? Um e vinte e dois, né? Do litro da gasolina é só imposto estadual. Então, este valor, né? Essa diferença daria aí vinte e três centavos, né? Então, a gente tava esperando o aumento de vinte e quatro, vinte e cinco centavos nos postos já hoje cedo. Mas o que que a gente viu? Postos que estavam vendendo gasolina, né? Como o Bruno acabou de mostrar, a quatro e oitenta e seis, quatro e oitenta e sete, amanheceram com a gasolina a cinco e vinte e nove. É. Por mais que o Minas Petro, que é o sindicato dos postos de gasolina, diz que os postos são livres pra cobrar o preço que eles quiserem, o aumento foi acima do esperado, né? Acima daquilo que tava previsto, né? Tava combinado, né? Pelo menos, né? Exatamente. E a gente vai ter um outro aumento agora em julho, porque os impostos federais, PIS, COFINS e CID foram zerados no ano passado, vocês se lembram? A gasolina tava caríssima, aí o presidente na época, Jair Bolsonaro, cortou esses impostos e o corte foi de sessenta e nove centavos. Esses impostos foram zerados. O presidente Lula assumindo o poder, eh, manteve essa isenção durante os primeiros meses do ano e em março voltou um valor de quarenta e sete centavos. Não voltaram ainda os sessenta e nove centavos. A gente ainda vai pagar agora em julho essa diferença. Então, no caso aí, mais vinte e dois centavos. Aí vamos combinar, cinco e vinte e nove, mais vinte e dois centavos. Se aumentaram em vinte e dois, né? Porque aí era pra ter aumentado vinte e quatro, aumentaram quarenta. Nove, 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 nove mais dois dá onze, vai um. Cinco e cinquenta e um. Cinco e cinquenta e um. É. No mínimo. No mínimo, né? Porque é o que o Alexandre tá falando aqui, ó. Não vai ficar bom isso não, Alexandre. É, vinte e dois, aí teve posto que aumentou acima desses vinte e dois, aí a gente tá esperando agora mais vinte e dois e aí vai ter posto que vai aumentar acima desses vinte e dois. Vai ficar quase beirando seis reais. Exatamente. E hoje o vice governador Matheus Simões participou de um evento aqui em Belo Horizonte e foi questionado sobre isso, né? Vamos ouvir então o que ele disse. Infelizmente, além do timing ser ruim, a forma como essa discussão acabou acontecendo não foi boa. O que que nós temos de positivo nisso? A regra é federal, todo mundo vai ter que seguir, em todos os estados nós vamos ter alteração do preço final da gasolina, mas a mudança do modelo de tributação da gasolina vai fazer com que Minas Gerais não volte a ter um combustível tão caro como teve no passado. A gente deixa de ter o combustível mais caro do país como foi historicamente e passa a ter um combustível em preço alinhado com o restante dos estados. Então acho que para Minas Gerais, mesmo com essa alteração, o contorno final é positivo com o compromisso do governo. Nós não permitiremos que o álcool volte a ser caro em Minas como ele foi no passado. Você vai lembrar disso, o álcool em São Paulo sempre custou menos 70% do preço da gasolina, aqui nunca custou menos 70%. Então nós temos um compromisso de nessa mudança, como o álcool não está sendo alterado automaticamente, nós vamos fazer com que ele nunca perca essa paridade para a gente ter uma competitividade mais adequada, especialmente nas nossas regiões de divisa. Você tinha quem morava ali na divisa de São Paulo, na divisa do Rio, atravessava para fazer algum tipo de abastecimento, isso não vai acontecer, mas acho que para o mineiro, mesmo nessa reorganização nacional que está acontecendo, a notícia é positiva. Então o vice-governador está prometendo, né, um etanol mais barato, né, e hoje também a Gasmig, que é a empresa de gás veicular aqui de Minas Gerais, anunciou também uma bonificação de três, até três mil e quinhentos reais para quem fizer a conversão do veículo, né, vale muito a pena para quem tem ali, é, muita distância para rodar, táxi, quem roda mais de cem quilômetros, aí vale muito a pena. É. Agora, para quem vale, para quem roda menos, aí já não compensa tanto assim, aí a solução seria no caso o etanol. Só dos vinte e seis estados, né, e do o Distrito Federal, vinte e dois cobravam menos do que esses um real e vinte e dois centavos de ICMS, então aumenta em praticamente todo o país. É, para quem faz a opção pelo etanol vai ser uma boa opção, né, mas isso, por exemplo, eu vou ter que conversar lá com o meu mecânico, porque quando eu fui colocar etanol no meu carro, meu carro não pegava de jeito nenhum. Teimoso, né, seu carro. Às vezes tem um sensor lá, que o sensor tem problema, que é um um problema crítico dos modelos do meu carro, falei, bom, se eu tiver que arrumar para depois colocar o etanol, aí eu prefiro continuar abastecendo com a gasolina. É porque tem carro que funciona melhor com gasolina, né, tem outros que funcionam melhor, o desempenho acaba sendo melhor com álcool, aí tem que avaliar também de acordo com o que cada um percebe, né, do seu veículo. Isso, é melhor conversar com o mecânico, né, tirar ali algumas dúvidas e é isso, a gente vai ficar de olho assim que tiver qualquer novidade em relação a, por exemplo, a queda do preço do etanol, a gente volta com todos os detalhes aqui. Tá certo. Ô Luciano, obrigado, viu, Alexandre. Valeu, Alexandre. Pelas informações e por ter você aqui. Valeu, grande abraço, sempre um prazer. Isso, volte mais vezes. Mas aqui, antes eu sei, bora só te contar que o Luciano logo, logo vai resolver esse problema dele, não vai precisar abastecer com álcool, não vai abastecer com gasolina. Sabe por quê? Você apaixonou por carros elétricos, meu filho? É. Tá numa hora aqui de trocar carro, tá de olho na redução de imposto pra trocar o carro dele e aí já tá de olho nos elétricos lá que eu vou te contar, aparece carro assim, que é de, do futuro. A única coisa que eu tenho do elétrico até agora é choque, a única coisa que eu tô fazendo, que eu tô tomando agora. Tá faltando só juntar um pouquinho mais de dinheiro, mas enfim, né? Logo, logo você vai ter seu carro elétrico, tá bom? Uai, quem sabe, né? Vai falando aí, porque aí exatamente, é, não tem uma coisa que o pessoal fala, que, como é que é que os anjos digam amém, não tem um negócio assim? Exatamente, é, é a profecia. Vamos que vamos, vamos abraçar essa profecia sua aí. Tá vendo, Alexandre? Obrigada. Nada, um grande abraço.